Eu estou falando de transformação, transformação de mentalidade. É uma nova vida que Deus tem para nós, através do contato diário com Ele. O ser humano, ele não foi criado para viver longe de Deus, não, 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 não. O ser humano, ele não existe, ele não foi planejado para não ter comunhão com o Altíssimo. Pelo contrário, Deus sempre desejou essa amizade com o homem, amizade íntima, profunda. Ele criou Adão, Eva, ali naquele local perfeito, para que o homem desfrutasse da intimidade com Deus. Todos os dias, Deus mantinha uma conversa com o homem. Isso revela o desejo de Deus de se conectar comigo e com você. Como pai, como amigo, assim como eu, todos os dias, eu valorizo aquele momento com as minhas filhas, de conversar com elas, de perguntar como foi o dia delas, de saber o que elas sentem, como elas estão. E quando isso me faltam, quando eu sinto restrições da parte das minhas filhas, em relação a mim, eu não me sinto bem, eu não me sinto à vontade. De igual modo acontece com o Senhor. O Senhor criou você para esse relacionamento. E o Senhor, Ele não te quer distante. Como aquele filho distante. Você sabe que as famílias, principalmente as famílias mais antigas, tinham um número maior de filhos, né? Independente desse número, sempre existe um filho mais distante e um filho mais próximo. Algumas pessoas costumam dizer assim, ah, mas aquele pai, aquela mãe prefere fulano, prefere cicrano. Não é o pai ou a mãe que prefere os filhos. São os filhos que se aproximam mais dos pais. São os filhos que escolhem seu próprio caminho. Tem filho que vive agarrado com o pai, que honra o pai, que ouve o pai, que consulta o pai para tomar decisões, que gosta de abraçar o pai, que valoriza estar com o pai. Mas tem filho que quando adquire a sua independência, não se importa com o pai. Não valoriza mais, não honra, não se importa com as datas especiais e vive distante. E aí o pai, ele convive com o filho que está mais perto. E fica o recado aqui de Deus para você. O pai, ele não deixa de ser pai. A mãe, ela não deixa de ser mãe. E pai e mãe também não tem porção de amor maior para o filho A nem B, não. A intimidade, a proximidade, ela parte do filho. Porque o pai e a mãe, a sua essência não muda em relação aos seus filhos, ao amor que eles sentem. Mas a intimidade, a proximidade parte de mim, de você. O Senhor, ele não tem preferência por ninguém. Mas os segredos dele, ele só conta para quem busca essa intimidade. As coisas preciosas que Deus tem, ele só entrega para quem está perto. E Deus, ele já está dizendo a você no dia de hoje. Eu quero te revelar segredos. Eu quero te falar sobre coisas preciosas para a tua vida. Eu quero salvar esse teu casamento. Escuta, Deus falando hoje para você. Eu quero salvar o teu casamento. Eu quero salvar a tua história. Mas os segredos só serão revelados. Para quem está perto. Para quem está com os ouvidos atentos. Para quem não está distante. Porque quem está distante não ouve. Quem está distante só olha de longe. Quem está distante não participa do banquete. Quem está distante não participa da rotina. Quem está distante não vê os milagres. Quem está distante não vive os mistérios. Quem está distante escolheu está distante. E distante você perde as bênçãos que Deus tem para você. Você chegou aqui nessa programação hoje, agora. E você decidiu estar perto, ainda que por um momento. Que isso não seja por um momento. A partir de hoje. O Senhor, Ele te chama. Para ser aquele filho. Que ama o Pai. Que honra o Pai. Que liga para o Pai todos os dias. Que consulta o Pai para tomar decisões. O Senhor, Ele não quer que você seja aquele filho. Que não se importa. Que vive a sua vida e acha que. O Pai já fez a sua parte. E que a partir de hoje. Nessa fase da sua vida adulta. Em que você casou. E que você tem a sua própria vida. Você não precisa mais do Pai. Não, não, não. Você não vai deixar de ser filho. Todos nós somos. Agora. O que está longe. Não participa. Não participa das coisas que o Pai tem. Não sabe os segredos. Não tem intimidade. Você escolhe o que? Você escolhe ser o filho que está perto. Ou que está longe. Eu quero me aproximar todos os dias. Mais do meu Deus. Será que você pode dizer assim? Eu quero proximidade. Você pode afirmar isso já nessa manhã. E dizer Deus. Eu quero proximidade. Será que você pode digitar? Você que está nas redes sociais. Você que está no Facebook. Clarissa Tessio. Você que está aqui no canal. Rádio Novas de Paz no Youtube. Você pode digitar aí. Eu quero proximidade. A proximidade com Deus nos faz alcançar aquilo que a gente não consegue alcançar sozinho. E você pode hoje estar suando a sua camisa. Tentando fazer do seu jeito. Sem essa proximidade. Sem conhecer o que está no coração do Pai. Sem aplicar o que está no coração do Pai. Na sua história. E aí você está perdido. Você está se cansando. Se cansando. E se cansando. E se cansando. Porque está querendo fazer do seu jeito. O que está no coração do Pai. Está disponível para você. Mas você escolheu estar distante. Corre para cá. Corre para perto da palavra. Corre para a intimidade com Deus. Desiste de caminhar com suas próprias pernas do seu jeito. Eu quero proximidade. O povo de Deus está aqui escrevendo e eu quero mostrar. Eu quero proximidade. Olha aqui Senhor. Diante dos céus. Diante da terra. Diante do inferno. Diante de você mesmo. Você está dizendo que você fez uma escolha. Não seja aquele filho. Que escolheu. Estar longe. Hebreus 12 e 1. Deixemos todo o embaraço. E o pecado. Que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência. A carreira. Que nos está proposta. Meu amado. Minha amada. Eu gostaria de saber como está o teu coração no dia de hoje. Eu gostaria de saber como está a sua vida. Como está o seu pensamento em relação ao que há de vir. Eu gostaria muito que você nesse momento começasse a refletir. Sobre as suas próprias decisões. O que você pensa sobre o dia de hoje? O que você pensa sobre esta semana ainda? O que você pretende fazer? Será que você está sobrevivendo apenas há mais uma semana? Ou você já entendeu que as coisas precisam mudar com muita urgência. E que isso depende de você? Será que você está aí acomodado esperando alguma coisa acontecer? Ou você entendeu que a sua parte precisa ser feita? E que você tem a sua responsabilidade? Muitos crentes estão confundidos acerca do que é esperar no Senhor. E assumem uma postura de preguiça espiritual com a justificativa de que estão descansando no Senhor. Mas nessa manhã, através dessa palavra, o Senhor está dizendo. Pare de ser preguiçoso. Pare de ficar justificando a sua preguiça espiritual. Dizendo que está descansando no Senhor. Se levante dessa rede espiritual. Solte essa água de coco agora. Se ponha de pé para guerrear. E diga assim. Eu faço parte de um exército. E eu descanso no Senhor. Se trata de tranquilidade. Em esperar o que Deus tem para mim. Mas eu não posso ficar parado. Eu preciso começar. A trabalhar. E retirar tudo que embaraça a minha vida. Tudo que atrapalha a minha caminhada espiritual. Amado, amada. Nós lemos aqui. E eu vejo a palavra de Deus falando sobre um empecilho, um embaraço. Que é tudo que atrapalha a nossa progressão na nossa caminhada. É como se tivesse uma pedra no nosso sapato. Atrapalhando a nossa andança. Se a gente não se livra dessa pedrinha. Nós não poderemos chegar ao destino que nós almejamos. E o Senhor, Ele diz para você nessa manhã. Tem algumas pedrinhas no teu sapato. Que você precisa retirar. Que o Espírito Santo vai te alertar. Que Deus vai falar com você ao longo da sua caminhada. E que você vai escolher. Continuar se machucando. Ou você vai dizer. Eu preciso parar. Eu preciso tirar o meu sapato. Eu preciso identificar onde está o empecilho. E eu preciso retirar esse empecilho. Voltar a calçar o sapato. E continuar caminhando. Para que a minha caminhada seja uma caminhada próspera. E que eu chegue ao destino almejado. Senão você vai se machucar. E você vai desistir. Escuta Deus falando com você. Tem pedrinhas no seu sapato. Em relação a sua vida profissional. Tem muita coisa que está te atrapalhando. Tem muita coisa que está tirando você do alvo. Hoje você tem aí o seu emprego. Hoje você pretende crescer profissionalmente. Hoje você está estudando. Você está aí fazendo algo onde você deseja prosperar. Eu não tenho dúvida disso. Todos nós desejamos. Mas o que você tem feito nessa caminhada? Será que você tem trabalhado para que isso seja possível? Será que ao caminhar você está sentindo que tem algumas coisas que estão te machucando. Mas você não consegue identificar e você insiste em caminhar do mesmo jeito? No seu casamento, por exemplo. Tem algumas pedrinhas que precisam ser retiradas. E que machucam, e que ferem, e que atrapalham, e que vão fazer você desistir no meio do caminho. E que Deus, por muitas vezes, por intermédio do Espírito Santo que habita em você, fala ao seu coração. Filha, isso aí está te machucando. Tira da tua vida. Filho, isso te machuca. Esse tipo de procedimento, essa conduta, essa fala, esse comportamento te machuca. Mas você está insistindo em continuar caminhando. O teu pé está se ferindo. Você não vai aguentar. Mas você insiste. Eu quero falar com você. Através desta palavra que hoje foi lida aqui. Você não vai chegar ao fim da sua caminhada ao destino. Se você continuar caminhando desse jeito. E Deus, ele tem interesse em fazer você chegar ao lugar planejado por ele. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quando um atleta, ele vai correr, ele tem que estar em forma, ele tem que usar roupas leves. Ele tem que ter também um preparo físico para que nada atrapalhe a sua caminhada. Se tiver embaraço no caminho, ele perde a corrida. E você não pode sequer pensar em perder essa corrida. Você está entendendo? Deus está provocando um despertamento nesta manhã. Pelo interesse, pelo desejo que ele tem de te ver chegar, de te ver subir ao pódio. O Senhor não te chamou para ser um derrotado, uma derrotada, um fracassado, uma fracassada. O Senhor, ele não quer que esse teu casamento, ele chegue ao fim. Porque Deus, ele te escolheu, a tua família é bênção do Senhor. A tua família é o bem que você tem mais precioso nesta terra. E você não pode ficar dando espaço para o pecado, permitindo as pedrinhas dentro do sapato. Ei, atleta do Senhor! Escuta o que Deus está falando com você. Ele está dizendo, nesta corrida, meu filho, é hora de parar de correr desmantelado, despreparado. É hora de parar de correr, achando que vai chegar do jeito que você quer. É hora de você parar um pouquinho, para observar o que está te atrapalhando. Pedrinhas no sapato. Talvez esse seja o termo que muito nos toca e facilita o nosso entendimento acerca de embaraço. Porque eu, particularmente, eu sou mulher e se tem um negócio que eu detesto, meu irmão, minha irmã, é o tal do sapato de salto. Se eu pudesse descobrir quem foi que inventou esse negócio e vivesse no tempo que essa pessoa inventou, eu pediria a ela que revivesse esse pensamento e que não divulgasse esse negócio de que mulher tem que usar salto. Mulher tem que ser feminina. E o salto também eu considero bonito. É bonito de se ver, mas é ruim de se usar, meu irmão. Não é prático, é desconfortável. Principalmente a gente que trabalha. Pai, num culto, tudo bem, gente. Pai, num culto, passa duas horinhas com um sapatinho alto, né? Um saltinho desse tamanho eu ainda uso. Mas é ruim. Aí, imagine, você trabalhar com esse negócio, meu irmão, é pedir para você produzir metade do que você produz. As mulheres que estão me ouvindo aqui, elas sabem do que eu estou falando. Passa um dia trabalhando de salto e passa um dia trabalhando com um tênis bem confortável, com uma roupa bem confortável para você ver. Até quando eu estou lá em Brasília, hoje, como deputada federal, eu coloco um blazer, mas eu estou de tênis. Porque tênis fala de conforto, de produtividade. Tênis é algo que traz conforto para o nosso pé, para a gente poder andar o dia todinho, se possível, até de madrugada e não se cansar. Com o sapato de salto, a gente vai até meio-dia, a gente já desiste de viver. Vai resolver onde é que eu vou? Mais nada, está doendo o meu pé, desconforto, não chega no canto que tem que chegar. E aí, eu fui percebendo isso. Eu disse, rapaz, é melhor estar bonito ou confortável? Confortável. Quando eu vou trabalhar, eu preciso pular canaleta, eu preciso enfrentar alagamento, né, quando chove. Eu preciso subir barreira. Eu preciso correr para um canto e para o outro. Lá em Brasília, vou para o ministério, vou para uma comissão, vou para o meu gabinete, vou para uma plenária. Corre para um lado e para o outro, eu vou produzir mais como de tênis. Mas por que eu estou falando isso? Porque o atleta, ele não corre de salto, ele corre de tênis. Por quê? Porque o tênis é confortável. O tênis traz rendimento. E se tiver desconfortável, o atleta, ele desiste, ele para, ele se machuca. Ele não chega no lugar que deveria chegar. E tem algumas coisas na nossa vida. Assim como eu abandonei o salto alto para trabalhar, para produzir, você precisa abandonar também. Não estou falando do salto agora. Você precisa abandonar. O que não te faz chegar é o resultado almejado. O que te interfere de produzir como você deveria produzir. Tem salto alto no seu casamento, que é lindo. Que é brilhante. Que é um espetáculo. Mas que só faz você chegar até meio dia com ele. Depois você não aguenta mais. Tem pedrinha no seu sapato. Que você acha que é só uma coisinha. Isso não é nada demais. Afinal, o meu tênis é bom. Mas que você precisa tomar uma atitude e mudar essa história. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Sobre mudança de atitude. Sobre coisas que você vive hoje e que você não pode mais viver. Você precisa entender, amado, o poder destrutivo do pecado sobre a sua vida, ainda que aparentemente ele não tenha conotação de pecado. O texto que foi lido aqui está falando de pesos, de pecados, de pedras no sapato que complicam a nossa corrida para o alvo. Aleluia. Aleluia. Romanos 8,13 nos diz assim. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. O Senhor está falando com você e está dizendo. Se você escolhe viver desse jeito, você está caminhando para a morte. Ei. Por mais que você acredite. Que esse tipo de conduta te faz feliz. Você não tem noção do poder destrutivo. Desse tipo de conduta. Que você escolheu. Para você. Você está caminhando para a morte. Há caminhos que para o homem parece ser bom. Ele parece. Você olha e diz assim. Ah, isso é bom. Isso é prazeroso. Isso me traz alegria. Mas no fim, a Bíblia diz. São caminhos de morte. De destruição. Ou você vive o que Deus planejou. O que Deus tem para a sua vida. Ou você faz as suas próprias escolhas. Mas saiba que você vai estar caminhando por caminhos de morte. Quer um exemplo? Quer um exemplo? Quando eu falo aqui desses embaraços. Eu não me refiro apenas aos pecados clássicos. Talvez tenha muita gente me ouvindo aqui. Hoje nessa programação. Muitos homens casados. Muitos homens casados que escolheram viver um relacionamento extraconjugal. Que hoje tem uma namorada. Tem uma namorada. Tem uma namorada. Duas. E acha que é o poderoso. E acha que é o bambambam. E ter um amante é a coisa mais fácil do mundo. Ter uma namorada. Duas. Não deve ser motivo para você se gloriar. Porque é muito fácil. Deixe de ser besta. Difícil. É você ser fiel a sua esposa. Isso sim é motivo para você. Se orgulhar. Isso sim é motivo para você. Sair contando para os seus amigos. Eu sou fiel a minha esposa. Eu tenho uma mulher só. Já teve três meninos. Está cheia de marcas no corpo. Está bem diferente do que eu a conheci. Mas ela é minha esposa. Que eu amo. Que Deus me deu. Eu vou zelar por ela. Oferta não falta. Oferta do cão. Não falta. Para destruir você. Para destruir sua vida. Seu casamento. Sua moral. Para te destruir por dentro. Para deixar um vazio no seu coração. Do tamanho de um buraco negro. Para você ficar atormentado de dia e de noite. Mas você está achando que está tudo bem. Está achando que está feliz. É caminho de morte. E tem um monte aqui me escutando. E se você ficar triste comigo. Me perdoa. Mas eu não estou falando nada mais. Nada menos do que a palavra do Senhor para a tua vida. Porque Deus Ele não sonhou isso para você lá na cruz do Calvário. Me refiro aos homens. Porque sei que são maioria. Mas muitas mulheres se encontram na mesma condição nesse momento. Escolheram viver uma vida distante daquilo que Deus. Do que Jesus sonhou lá na cruz do Calvário para ela. E estão caminhando. Escolheram caminhar por caminho de morte. Não entenderam ainda o poder destrutivo do pecado. Acham que está tudo bem. Porque aquilo lhe traz uma alegria momentânea. Mas tem algo que grita lá dentro. Tem algo que grita, que clama, que chora lá dentro. Que você não consegue identificar. É um vazio. Você está cada dia mais oco. Você está cada dia mais vazia. Você está cada dia mais doente por dentro. Porque você escolheu. O caminho de morte. Mas embaraço não é apenas isso. Não são apenas os pecados clássicos. Embaraço são coisas que também aparentemente não se parecem pecados. Como o pecado do adultério. Que eu acabei de citar. São coisas que nós vivemos no nosso dia a dia. São hábitos. Como por exemplo. Navegar na internet. Hoje eu tenho as redes sociais. E louvo a Deus. Porque eu posso chegar por você. Para você através do Youtube. Isso. Agrada a Deus. Mas. Isso também pode se tornar uma desgraça na sua vida. O seu celular pode se tornar uma desgraça na sua vida. A gente já entendeu que. O celular. Ele pode se tornar uma desgraça na vida das nossas crianças. Quando o Clarinha nasceu há 15 anos atrás. 14. Eu achava lindo. Quando ela pegava o celular e abria. E eu ficava dando o celular para ela. Ensinando a ela. Olha. Eu achava que Clara. Ia ser a. A menina que. Que domina a tecnologia. Quando nenhuma criança da época dominava. Oh. Que coisa linda. Hoje os meninos de um ano já desbloqueiam o celular. Já mexem tudo. E os pais. Estão agora preocupados em tirar isso. Por quê? Porque já identificaram. O problema. E hoje as crianças estão desenvolvendo. Transtornos. Síndromes. De ansiedade. De falta de. De foco. De atenção. Por quê? Porque. O uso excessivo. Porque a criança não tem controle. Acaba trazendo males. Entenda aqui agora. É pecado o celular? Não. Você está me assistindo no celular. É pecado? Não. Você está me assistindo no tablet. Numa televisão. Mas. O excesso disso. Pode te trazer um mal terrível. A forma que você usa isso. Pode te trazer um mal terrível. E aí. O escritor aos hebreus aqui. Está dizendo na palavra de Deus. Olha. Se é embaraço. E você identificou. Começa a consertar. Se você não tiver domínio próprio. Você vai perder um tempo precioso. Um tempo que poderia ser aproveitado. Para você estudar. Para você. Orar. Para você ler um bom livro. Para você ler a bíblia. Para você. Disponibilizar. Para a sua família. O seu tempo. Que está sendo gasto. Aí depois. Você fica com a consciência pesada. Por que você não tem tempo. Para Deus. Por que você não tem tempo. Para a sua filhinha pequena. Por que você não tem tempo. Para o seu casamento. Por que você não tem tempo. Para desenvolver. No seu trabalho. Por que? Porque você gastou o seu tempo. Todinho. Um rolando o seu feed. E vem na vida dos outros. Você está entendendo aqui. O que Deus está falando com você. Deus está dizendo. É hora de se organizar. Porque eu quero que você chegue. Ao fim. Segura. Estou finalizando essa palavra. Para a gente orar. Eu gostaria que. Enquanto eu estou pregando aqui. Você interagisse conosco. Nas redes sociais. Eu estou ao vivo. No canal Rádio Novas de Paz. No Youtube. Estou ao vivo também. No meu canal. No Facebook. Clarissa Tércio. Vai deixando o seu pedido de oração. Curte. Coloca aí um legalzinho. Para a gente. Compartilha também. Porque nós já vamos entrar. No momento da oração. Enquanto isso. Eu estou finalizando aqui. Essa palavra. Para o teu coração. Trabalhar. Trabalhar é uma bênção. Na vida de uma pessoa. Mas ele pode se tornar um laço. Se o teu trabalho. Ele suga toda a tua energia. Se o teu trabalho. Ele suga todo o teu tempo. O teu tempo com a tua família. O teu tempo com Deus. O trabalho se torna uma maldição. Então você percebeu. Que quem dá o tom. Você percebeu. Que quem equilibra. É você. Não é Deus. Você entendeu. Que alguns embaraços. Podem estar atrapalhando. A sua vida. Coisas que aparentemente. Não são pecado. Mas que se tornam um pecado. Porque você não dá o tom. Porque você não equilibra. Porque você. Deixa as coisas. Caminharem. Do jeito que deve ser. Que você acha que tem que ser. Os afazeres domésticos. Por exemplo. Tem muita mulher. Que desequilibrada. Que está me ouvindo. Que se arrepia todinha. Quando vê uma coisa fora do lugar. Escuta irmã. Escuta irmã. Jesus falando com você. Eu sei que a mulher. Tem que cuidar bem da sua casa. Tem que deixar ela limpa. E ordem. Mas cuidado com o desequilíbrio. Nas coisas que você faz. Porque serviço de casa nunca acaba. Eu não estou dizendo para você agora. A partir de hoje. Ser uma mulher relaxada. Eu só estou dizendo. Que você não precisa. Passar o dia. Lambendo o chão da sua casa. Eu só estou dizendo para você. Que você não precisa. Acordar de manhã. Fazendo o serviço doméstico. E passar até a madrugada. Fazendo o serviço doméstico. Embora tenha muitos. E existem muitas formas. De você se organizar. Para que esse trabalho de casa. Não tome todo o seu dia. Peça a Deus sabedoria. Nisso também. Peça a Deus estratégia. Como assim irmã Cláudia. Eu vou pedir a Deus sabedoria. Para eu cuidar da minha casa. Óbvio. Eu conheço uma dona de casa. Meu irmão. Que ela tira a roupa do varal. E ela pega e soca a roupa do varal. Dentro do cesto de roupa. Do jeito que ela tira. Fica um bolo de roupa. Quando ela vai passar a roupa. Ela passa duas vezes mais tempo. Para passar aquela roupa. Do que ela deveria passar. Tinha roupa ali. Que nem precisava passar. Era só dobrar bem bonitinho. Minha mãe que gosta disso. Mãe. A irmã Sandra tese. Meu Deus. A mão dela parece um ferro de passar roupa. Ela tira as roupas de casa. E ela já dobra. Vai tirando do varal e dobrando. Aí as roupas que precisam passar. Ela deixa dobradinha ali. Porque quando ela vai passar. A roupa já está mais ou menos passadinha. Mas tem dona de casa que faz desse jeito. O seu trabalho dobra. E ela não consegue ter tempo para outra coisa. Isso é só um exemplo. Quanta coisa você poderia se organizar. Pedindo a Deus sabedoria. E você insiste em fazer do jeito que você faz hoje. E fica desesperada. Não tem tempo para nada. Você está entendendo. Que são coisas que atrapalham a tua vida. Se tornam um embaraço. Porque você não consegue conciliar. Você fica nervosa gritando com todo mundo. Se chega alguém com o sapato sujo dentro de casa. Eu sei que isso não é coisa agradável. Algumas vezes soa como o desrespeito. A quem limpou aquele ambiente. Mas isso não pode tirar a tua paz. Você não pode deixar isso descer para o seu coração. Mulher. Você está entendendo? Fala. Explica. Mas não. Você não precisa se comportar como uma louca. Desequilibrada dentro do lar. Não. Se você já falou uma. Fala duas. Fala três. Mas tenha. Sabedoria do céu. Não deixa descer para o coração. Porque tem muita mulher que olha assim. De novo. Eu já falei tanto. Isso é um desrespeito a mim. Você está entendendo? Aí você traz aquilo lá para dentro de você. Como se as pessoas que convivem dentro da sua casa. Seu marido. Seus meninos. Não te amassem. Não te respeitassem. Por conta dessa conduta. Isso te fere. Isso te machuca. Isso é uma pedrinha no teu sapato. Que você precisa tirar. Precisa mudar. Precisa mudar. Virar essa chave. Parar de ficar achando que é um ataque a você. Não é. Porque o tal do menino é um bicho difícil de ensinar demais. E o do marido. Pior ainda. Não deixa descer para o coração. É uma palavra que chega ao seu ouvido. E que muitas vezes e na maioria das vezes não chegou com a intenção de te machucar. Mas que você decide que essa palavra te machuque. Olhe para você agora. Entenda quem você é. Não é uma toalha em cima da cama molhada que precisa te machucar. Não é um sapato sujo dentro de casa que vai te machucar. Não é uma palavra de um fulano, nem de cicrano, nem de beltrano que vai te machucar. Que disse algo contra você. Que não corresponde a quem você é. Que vai te machucar. Não gaste energia com isso. Não gaste energia em ficar se defendendo. Tire esse embaraço da tua vida. Confia no Deus que você tem. Ele é quem te justifica. Ele é quem te defende. É Ele. É Ele. É Ele. Embaraços. Eu gostaria de orar agora com você. Essa palavra, eu acredito que eu não preguei aqui nem metade do que eu queria falar. Mas o nosso tempo, ele é curto. O nosso tempo aqui de rádio, ele passa muito rápido. Mas você entendeu aqui. Quarta-feira a gente continua essa palavra. Eu estou no rádio com você na segunda e na quarta. Ao vivo. Com a palavra de Deus, com o momento da oração. Eu sou Clarissa Tércio. E a gente continua. Mas Deus já falou muito ao nosso coração nessa manhã. Eu gostaria que hoje você passasse o seu dia. Analisasse essa semana. Percebendo coisas que estão te atrapalhando. Será que você está passando tempo no celular mais do que você deveria estar passando? Será que você já entendeu isso? Mas você não fez nada para mudar? Eu gostaria que você tomasse uma atitude agora e dissesse, Senhor. Eu vou me policiar. Eu não quero mais ser a mesma. Porque eu preciso me libertar dessa ociosidade. Hoje, eu vou diminuir o meu tempo de uso. E eu vou me dedicar a fazer isso e aquilo. Hoje, eu vou dedicar mais tempo ao meu filho, ao meu marido, à minha esposa. Hoje, eu vou retirar esse embaraço aqui. Tenho um embaraço na minha vida. Tenho uma amizade que está atrapalhando a minha caminhada espiritual. É uma pessoa improdutiva. É uma pessoa que me dá maus conselhos. Mas eu gosto tanto dela. É tão bom estar com ela. Eu me sinto à vontade. Mas eu sei que isso não me faz bem. Eu vou tirar esse embaraço da minha vida. Essa conversinha no WhatsApp que você tem com uma pessoa que você sabe que é um embaraço. É uma amizade. É uma pessoa que desperta em você sentimentos que não deveriam despertar. Mas que você deu precha, deu brecha para esse despertamento. E você tem alimentado essa relação. É embaraço. São caminhos abertos para a destruição do teu casamento, da tua família. São pedras no sapato do atleta que vão machucar o pé do atleta e vão fazer o atleta parar na caminhada. Ou, ou, desistir. E eu sei que você não quer desistir. Você não quer desistir. E você não vai desistir. Será que você poderia dizer, nesta manhã, eu não vou desistir? Eu não vou desistir. Vamos orar agora. Mas eu gostaria, digita aí, para a gente orar. Você que está no YouTube, no nosso canal. Você que está no Facebook, Clarissa Tessio. Digita aí, eu não vou desistir. Se você estiver em casa agora. Se você estiver dentro de um hospital agora. Diga assim, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Está dentro de uma comunidade terapêutica. Numa casa de recuperação aí. Diga, eu não vou desistir. Você que está no mercado. Está numa feira. Você que está no engenho. Você que está dentro de um carro. De um ônibus. Você onde estiver agora. Está lavando prato. Está arrumando a casa. Lavando roupa. Diga, eu não vou desistir. Irmã Cristiana está dizendo aqui. A gente se preocupa tanto com coisas pequenas. Coisas bobas. E se esquece do principal. E é exatamente isso. Que se torna um embaraço da nossa vida. Você se lembra de Marta e de Maria? Quando Jesus chegou na casa daquelas mulheres. Jesus está ali na sala falando do reino. Falando de amor. Falando de paz. Falando de eternidade. Falando de cura. Falando de libertação. Falando de mudança de vida. Maria corre. Corre para perto de Jesus. E fica lá. Ouvindo Jesus. Apaixonadamente. Enquanto Marta corre para a cozinha. E vai fazer uma coisa. Outra. Corre para fazer comida. Para servir todo mundo bem. Trabalha, 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 trabalha. Trabalha, trabalha. E ainda vai dar carão em Maria. Oh Maria. Era para tu estar lá dentro. Jesus faz alguma coisa. Pelo amor de Deus. Oh Maria. Aí Jesus diz. Ela escolheu a melhor parte. Ei. Jesus está. Na tua casa agora. Como ele está todos os dias. 24 horas disponível. Assim como ele chegou na casa de Maria e de Marta. Ele chega na tua. E você escolhe ser Maria. Ou você escolhe ser Marta. Você escolhe ficar lá. Pertinho de Jesus. Ouvindo Jesus. Buscando sabedoria em Jesus. Ou você corre para a cozinha. Ou você corre para o seu trabalho. Ou você corre para fazer suas coisas. Você escolhe ser qual filho. Eu comecei essa palavra falando. Trazendo o exemplo de filhos. Eu contei. Que todo pai. Toda mãe. Que tem mais de um filho. Sempre tem um que é mais próximo. E sempre tem aquele que escolhe viver a sua vida. E ser bem independente. Viver bem distante. Aí alguém olha e diz. Ah, mas o pai prefere ele. O pai prefere ela. Não é o pai que prefere. É o filho que escolhe estar mais perto do pai e da mãe. E consequentemente o pai e a mãe. Tem um maior relacionamento. Tem uma maior intimidade. Tem mais proximidade. Revela o que está no coração para aquele filho mais próximo. E até o filho distante. Fica com ciúme do filho próximo. Mas não entende. Que a decisão partiu dele. Ei, a decisão de estar próximo ao pai parte de você. E quem está próximo ao pai recebe aquilo que tanto busca.